Oi, pega carona nessa casa de incometa, pela Via Láctea, estrada tão bonita. Canto bem, não canto, mentira, não canto bem não, né? Ela só sabe que ela não canta, que ela não canta bem, porque eu tô empolgada que até o microfone caiu, gente. Quase falha nossa aqui, a Globo tá me perdendo, não é? Pode falar a Globo? Eu acho que não, né? Mas que agora já foi. Vamos lá? Mais uma aula com a Pró-Maria, nossa aula de número 34. Estamos juntinhos aí já há algum tempo, na nossa quarta semana, a gente hoje é quarta semana, quarta-feira. E a Pró-Maria está aqui super animada, ó, pra mais uma aula com vocês. Linda, caçinha, toda arrumadinha pra vocês, maravilhosa. E vocês, como é que estão aí? Todos arrumadinhos? Eu não recebi foto nenhuma de vocês assistindo a minha aula, como que será? Cadê essas fotos, gente? Quero ver vocês aí, ó, na aula da Pró-Maria. Bota lá, marca essa dúvida que eu quero ver vocês, quero conhecer vocês. Vejo só vocês conversando aqui embaixo, mas o rostinho de vocês a Pró ainda não conseguiu visualizar. Não de todos, né? Só de alguns. Tá pra estar curiosa pra conhecer vocês, né? Se vocês me conhecem, eu quero conhecer vocês também. Vamos lá? Nossa aula de número 34. Ciências Humanas. Eita, que a Pró colocou os lives errados, gente. Corre. Aqui hoje está cheio de palha nossa, viu? Pronto. Pronto. Vamos continuar com o nosso tema. Terra, nosso planeta. Lembra da minha amiga? Eu fiz ela aqui mais uma vez. Olha. Terra, terra, terra. Que gira pra vocês, né? Lembra que a Pró falou? Olha. E vamos falar hoje sobre as partes do nosso planeta Terra, né? Nosso aula de número 34, dia 5 do mês, 5 de 2021. Ciências Humanas. Aula da Pró Maria, né? Vamos doar o terceiro ano. Todo mundo pronto pra mais uma imersão aí nos conhecimentos com a Pró Maria? A Pró espera que sim, tá? Bom, o planeta Terra é também conhecido como o mundo, né? Como que mais? Olha como o planeta azul ou o planeta água tem cerca de 70% da sua superfície coberta por água. Que pouco é pra dizer. Se a gente pegasse o planeta e cortasse ele em 10 partes, 7 dessas partes seriam o quê? Água, né? A existência dessa substância em seu estado líquido, juntamente com a presença do oxigênio. Vocês sabem o que é oxigênio? Não. Olha só. Olha aqui pra Pró. O que foi que eu fiz? Eu respirei. Ó. Oxigênio pra dentro. Gás carbônico pra fora. Então, o que eu coloco pra dentro de mim é o oxigênio. O meu corpo transforma tudo isso aí em várias coisas pra poder funcionar. E coloca pra fora o gás carbônico, certo? Bom, então essa presença do oxigênio e a capacidade de reciclar gás carbônico, né? Faz da Terra um planeta com características únicas. Um planeta lindíssimo, é o nosso planeta. A gente não tem outro pra ir, então a gente tem que cuidar bem desse aqui, certo? Então, o planeta Terra, ele possui formato de uma esfera. Lembra que a Pró falou sobre isso? E que essa esfera, ela era o quê? Achatada nas extremidades por forma da gravidade, não é isso? Bom, e aí ele fala, né? Apresentando as regiões dos polos um pouco achatadas. Ela é o quê? Apertadinha. Então, assim. Lembra que a Pró também falou das representações? E que isso aqui é quase uma representação. E que não seria uma representação exata. Porque ela teria que estar o quê? Achatada, ó. Tanto aqui em cima, como o quê? Aqui embaixo. Certo? Bom, em seu interior, o planeta apresenta algumas divisões. O mais conhecido é como camadas da Terra, como a gente tem aí nessa imagem. Aí, aí, você deixa eu ver. Então, existem o quê? As camadas da Terra. Então, a Terra, lembra que a Pró falou? Ela foi esfriando de fora pra dentro. Então, essa parte aqui que a gente, ó, que está pisando agora, que a Pró está pisando, tá? Que vocês estão aí agora, essa é a parte mais fria. E à medida que vai indo para o centro da Terra, ela vai fazendo o quê? Ela vai aquecendo. Vai ficando quente, vai ficando quente, vai ficando quente de uma forma que é impossível a gente ir lá. Tá? Bom, vamos lá. A Terra, ela é formada por três camadas. A crosta, né? A crosta terrestre, o manto e o núcleo. Certo? Cada camada vai apresentar características e temperaturas diferentes, tornando-se mais quente conforme se aproxima do núcleo. Lembra que a Pró falou disso agora, que como a Terra, ela foi esfriando de fora pra dentro, né? A parte de fora está fria, mas à medida que você vai chegando no centro, ela está o quê? Quente pra caramba. Tão quente que o homem não pode ir lá. Olha esse desenho aí, ó. Aí ele traz a imagem da crosta, até já existe, né? Depois vem o manto e o núcleo. E aí tem duas divisões ali pro núcleo, que é a parte de fora e a parte de dentro, mas que a gente vai chamar só de núcleo, né? Porque tem uma intimidade aqui, a gente não precisa dessas formalidades, não agora. Bom, o homem, olha aqui o que a Pró falou. O homem nunca chegou ao núcleo da Terra, né? E por que o homem nunca chegou ao núcleo da Terra? A Pró acabou de falar. Por conta de quê? Da sua temperatura. E qual será a temperatura desse núcleo da Terra? Vocês sabem? Bom, mas o estudo sobre a estrutura interna do planeta é possível graças aos estudos dos geofísicos, que são pessoas que estudam aí várias coisas sobre o nosso planeta. E várias coisas que a gente está aprendendo aqui durante essa semana só é possível por conta desses profissionais dos geofísicos, né? E vocês estão aprendendo agora por conta da Pró Maria. Então, as profissões, de modo geral, elas são muito importantes. A profissão da Pró, a profissão dos responsáveis de vocês e a profissão do geofísico, tá? Aqui. Essa é a camada menos conhecida do planeta. Por que a menos conhecida? Porque é de mais difícil acesso, não é isso? Já aqui, né? Em razão das suas características naturais e de limitações técnicas, é a mais difícil de ser estudada. Quais são essas limitações técnicas? Lá é frio ou quente. E aí, quais são essas limitações técnicas que impossibilitam, as pessoas de irem até o núcleo? Bom, o núcleo, a gente agora já falou com vocês, é a parte mais interna do planeta, né? E é o quê? Bem como é também o quê? A camada mais quente. E as temperaturas lá podem alcançar 6 mil graus Celsius. Imaginem aí, 6 mil graus. Nossa temperatura aqui, acho que o máximo que chegou, eu não sei ao certo, né? 32 graus na cidade, não sei, mais que isso. Mas, obviamente, não chegamos a 6 mil, porque senão teríamos virado o quê? Pós-massa. Então, 6 mil graus. O que impossibilita que o homem chegue até lá. E agora, vamos falar sobre o manto. O manto. O manto, ele está o quê? Entre o núcleo e a clocha terrestre. O manto é a camada que se encontra sob o núcleo, e abaixo da clocha terrestre. Portanto, é uma camada o quê? Intermediária, porque fica no meio. Ao contrário do núcleo, o manto, ele possui um material pastoso. O núcleo, na verdade, ele tem um material sólido. Muito embora a temperatura seja muito alta, os metais que estão no núcleo permitem, na verdade, e a pressão que tem na terra, que ele seja o quê? Sólido. Não é uma coisa sólida, ó, palpável, né? E aí, após, daqui a pouco, vai dar um exemplo bem bacana para vocês entenderem isso. Esse material pastoso que forma esse manto é conhecido como um material magmático e que, às vezes, acaba, ó, saindo pela clocha terrestre, através dos vulcões. E as temperaturas nessa região podem aumentar até 6 mil graus Celsius, o que também não é pouco. Porque a gente sabe que, quando o vulcão, ele é em erupção, né, a larva que sai dele é tão quente que acaba destruindo tudo que está à sua volta. Então, 6 mil graus, é muito quente, muito quente mesmo. Bom, é a partir do manto superior que o magma, ele é expulso pelos vulcões. Né? O manto superior, que é a parte mais próxima da clocha terrestre, é responsável, ainda, pela movimentação das placas tectônicas. E o que que são essas placas tectônicas, né? É onde, na verdade, são placas que os continentes, né, essa parte da clocha terrestre, é como se fosse um grande quebra-cabeça. E quando eles vão se movendo, acontece essa, acontece erupção, acontece terremoto, tá? E formam, na verdade, a clocha terrestre. Porque a própria lua, essas placas, são, aqui, ó. Elas vão formar o quê? Vão sustentar, na verdade, esses continentes. E aí, quando elas se movem, acontecem o quê? Ou a erupção e o vulcão, ou o terremoto. A maioria das vezes, o terremoto. Né? Vamos lá. A clocha terrestre é a parte mais externa da Terra. Encontra-se sobre o manto, né? A gente tá olhando a Terra de dentro pra fora. E possui cerca de 10 quilômetros sobre os oceanos e entre 25, né, e 100 quilômetros sobre o continente. Então, pra relembrar isso aqui. Oceano, praia, mar, continente, aonde? Aqui onde a gente vive, em terra firme. A clocha terrestre é também chamada de litosfera. A gente vai aprender uma aula lá na frente. É também formada por minerais, né? Como ferro, magnésio e alumínio e também por rocha. Lembra quando a Pró tava dando aula, né? Falando sobre os portos indígenas? Que ela falou, olha, os portos deles, eles estavam em busca de quê? De minerais, né? De ferro, ouro, prata. Então, quando eles vêm pra aqui, eles vêm procurando esses materiais, esses minerais, na verdade, para o quê? Para enriquecer ainda mais. Só que, esses minerais, eles não são distribuídos, na verdade, no planeta Terra de forma igualitária. Em alguns lugares, não tem mais, em outros, terá o quê? Menos. Certo? Bom, a crosta é formada por grandes porções, o quê? Sólidas, denominadas, placas pectônicas, que se movem lentamente sobre o manto terrestre. Olha só essa imagem aí que a gente trouxe pra vocês. Estão vendo esses riscos aí? Vamos observar direitinho. Pronto. Aí, são placas pectônicas, né? E o continente, ele fica o quê? Dentro dessas placas. E quando elas se movem, né? Onde está essas linhas, linhas coloridas aí, e aí, ou, ou, é, isso aqui, acontece o quê? Os terremotos, certo? Bom, é considerada, né, a camada terrestre mais importante. Por quê? Porque, uma vez que é na crosta que são desenvolvidas as atividades humanas, ou seja, é nela que nós estamos agora vivendo, né, assim vão ser registradas as ocorrências dos diversos fenômenos, diferentes fenômenos geográficos. Olha aí o que a Pró trouxe, as montanhas, as montanhas aí pra vocês. Porque nem sempre, né, as fracas tectônicas vão se mover assim. Às vezes, né, aproveita e cagou um papelzinho aqui pra mostrar pra vocês. Às vezes acontece que elas se moverem e fazerem isso aqui. E aí, quando ela sai aqui com o solo, na floresta terrestre, ela acaba falando que as montanhas, olha que bacana, né? O nosso planeta é fantástico, é fantástico, e estudar ele é maravilhoso. Eu espero que o que isso vai se levantando, estou dando o meu melhor. Bom, antes da gente começar a falar sobre essa atividade, tá? Eu vou só tirar o slide aqui, porque a Pró vai precisar mostrar a tela inteira pra vocês. Deixa eu ver, tirar o slide, e isso, o Pró Maria, que me falou pra vocês. Bom, o que é que acontece? A Pró vai é simplificar o Ploneio da Terra aqui com este abacate, tá? Desconsidere o fato do abacate não ser redondo, certo? Mas a Pró acredita que a maioria de vocês já fez o quê? Já viu um abacate. Ela vai abrir aqui, certo? Pra mostrar uma coisa bem interessante. As partes da Terra, do planeta Terra, certo? Pra vocês. Cortei, tá? Vou abrir aqui. Vamos imaginar aqui, olha, como o planeta Terra, certo? Olha só, vamos aqui, a Pró vai, tentar ser uma youtuber bem didática pra você. Esse carocinho aqui seria como se ele fosse um núcleo, né? E o núcleo do planeta Terra, que a Pró falou com vocês, ele é o quê? Sólido. Olha só, e esse caroço, ele é o quê? Ó, sólido, certo? Depois do núcleo, lembra? E tem o quê? O manto, ó, o magma, olha só, desculpa, o magma. E ele é o quê? Ele é, ó, lembra que a Pró falou? Ele é o quê? Pastoso, não é? E já é diferente do quê? Do núcleo. E aí, depois a gente tem a crosta terrestre, que é o quê? A Pró está se sujando aqui. Que é o quê? Essa casca aqui, ó, que é o quê? A nossa, ó, olha, vira, a nossa o quê? Ó, a crosta terrestre. Então, essa foi a melhor exemplificação que a Pró achou pra vocês. O caroço do abacate, né, seria o núcleo, viram aqui? Seria o núcleo, tá? Essa polpa aqui do abacate seria o nosso magma, certo? Porque ele é o quê? Pastoso. E aqui, a casca do abacate seria a nossa poxa terrestre. E seria aqui, na verdade, que nós estaríamos o quê? Vivendo. Certo? Prontinho. Gostaram na exemplificação? A Pró tentou dar o melhor pra vocês. Agora, a estratégia da festa. Vamos lá. Agora, vamos voltar ao nosso slide de festa. E vamos à nossa atividade. Lembrando pra vocês o seguinte. Essa atividade é uma atividade, né, que é uma sugestão da Secretaria de Educação. E que o professor aí da escola de vocês é que irá decidir se ele irá fazer uso ou não. Tá? Vamos lá. Atividade complementar de quarta-feira. dia 5 de 5. Bom, com a ajuda de algum familiar, do seu responsável, da pessoa que toma conta de você aí, porque o seu pai, a sua mãe, o seu responsável trabalha, leia o texto de trabalho. O importante é fazer a leitura do texto. A Pró, tá? Calme pausadamente. Vai fazer essa leitura aqui com vocês. Mas tentem depois fazer essa leitura. Porque quando a gente se encontrar, a Pró é todo mundo afiado aí na leitura. Certo? E eu só sabia que aqui só tem a galera massa. Vamos lá. O planeta Terra é um dos planetas que fazem parte do sistema solar. E é o terceiro planeta mais próximo do Sol. A sua formação ocorreu há bilhões de anos, né? Assim como a existência de vida aqui. Algumas teorias explicam sua origem, como a teoria da nebulosa solar. A Terra é considerada um planeta telúrico e possui sua estrutura interna dividida em sócio-terrestre, manto e núcleo. Além da estrutura interna, há também a externa, que correspondem à litosfera, hidrosfera, biosfera e atmosfera, que são as estruturas que oferecem as condições favoráveis para a existência de vida aqui. a Terra vai falar sobre isso ainda, essas partes aí, tá? Vou dar uma passadinha. Características do planeta e sua formação. O planeta Terra é também conhecido como o mundo planeta azul ou planeta água. A proteja-lhe isso aqui para vocês. Tem 70% da sua superfície coberta por água. A existência dessa substância em seu estado líquido, juntamente com, por exemplo, o do oxigênio e a capacidade de reciclar o gás carbônico fazem da Terra um planeta com características únicas. Quanto à sua formação, estima-se que ocorreu aproximadamente 4,56 bilhões de anos. Aproximadamente, porque ninguém tem um andar pesado. Certo? A teoria mais aceita atualmente sobre a origem do Sistema Solar e, consequentemente, do nosso planeta é a teoria da nebulosa solar, que acredita que os planetas do Sistema Solar entre eles, o nosso, formaram a partir do colapso de uma nuvem que estava rotacionando em alta velocidade e contra eles. Existem estudiosos que dizem que foi a partir da explosão do Sol. Então, vocês vão encontrar aí na internet as duas teorias. Certo? Acredita-se que o Sol foi formado a partir da concentração central da nuvem e os planetas, a partir das partículas, remandem sempre. Algumas teorias dizem que a vida surgiu na Terra um bilhão de anos após a sua formação. Além de apresentar condições favoráveis à existência e de vida, a Terra também possui recursos naturais, que a Prô já falou com vocês, que são renováveis e não renováveis, que propiciam a manutenção dessa existência. é por meio desses recursos que os seres vivos se mantêm, pois são retirados recursos minerais, fonte de energia, alimento, entre outros. Em meio à história evolutiva, o UMI adaptou-se às condições apresentadas pela Terra e aprimorou suas habilidades, retirando dela aquilo que era necessário à sua sobrevivência, de forma cada vez mais precisa. quanto ao seu formato, a Terra corresponde ao quê? A um esferóide, tendo seus polos um tanto achatados. Então, vejo mais aí várias informações que a Prô já tratou com vocês. A diferença é que nesse texto aí ele fala sobre uma outra teoria, uma outra possibilidade de como a Terra surgiu, que foi sobre o quê? Dessa nebulosa aí que seria essa nuvem formada sobre várias partículas e essas partículas se juntavam. Existem outras teorias, espalhadas aí pela internet que vocês, inclusive, podem pesquisar e tirarem dúvidas aí, sugerirem para os seus colegas qual é que você acha que foi de fato e estaria uma conversa bem legal. Vamos à nossa atividade. Qual é a posição do planeta Terra em relação ao Sol? Qual é a posição dele? Como é que está dividida a sua estrutura interna, a estrutura interna do planeta Terra? Por que o planeta Terra é também conhecido como um planeta azul a poder várias dicas de vida? Por que será? Lembra daquela ideia de dividir em duas partes, três partes do quê? Prontinho. Então, é bem fácil essa daquia, essa atividade. Qual o formato da Terra? Qual é o formato da Terra? Ele é todo redondinho ou será que tem? Sim? Não sei. Por que é possível existir vida na Terra? Por que será que tem vida na Terra? É porque tem o Sol? É porque tem água? Oxigênio? É porque é possível existir vida na Terra? Já pensaram aí? E o nosso recadinho do coração para você? Qual é? Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lavem as mãos, lava direitinho, tá, gente? Entre os dedos, certo? Se cuidem, cuidem de quem vocês amam, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, certo? Porque em breve a Pró-Maria está próxima de vocês uma outra vez, certo? Então, se cuidem, fiquem aí, bem guardadinhos, não deixem de fazer as atividades, não deixem de participar das aulas, ou comenta aqui embaixo, manda a foto lá no canal da Sebuque, certo? Para conhecer vocês, para conhecer um pouco sobre a rotina de vocês. Um beijo no coração de vocês, foi um prazer para mais um dia aqui e amanhã estaremos juntos, mais uma vez, juntinho, sempre, lado a lado. Então, até amanhã, beijo para vocês, tá?